Canta o Atirei o Pau no Gato aí pra tu ver. Mas agora é Atiraram o Pau no Gato. Por quê? Quem foi? Não sei. Delegado Bruno que investigue. A letra mudou, né? Agora o Delegado Bruno que investigue quem atirou. É Não Atire. Agora. Não Atire o Pau no Gato. Por quê isso? Não se faz. O gatinho é nosso amigo. Eu já vi os caras cantando isso pra valer, cara. Não devemos maltratar os animais. E o Zezé? A cabeleira do Zezé? Pode também não pode. Olha a cabeleira do Zezé. Que será que ele é? Que será que ele é? Bicha! Era isso. Não pode falar de japonês. Eu já ouvi um comediante que tomou um processo e fez uma piada de japonês. Ah, é? Eu posso até contar a piada pra mostrar que não deve contar esse tipo de piada mais, entendeu? Mas é... Cara, é um absurdo esse tipo de piada. Eu vou contar assim pra... Só pra exemplificar o que aconteceu. Só pra exemplificar o que não pode fazer. Tá. O japonês médico, né? Tava aqui em São Paulo e precisava ir pro Rio de Janeiro. E aí ele chegou no terminal rodoviário de JT e falou... Cara, eu preciso ir pro Rio de Janeiro. E o cara falou... Meu, não tem. O cara precisava ir pra Taubaté. Ele falou... Meu, não tem ônibus pra Taubaté. Ele... Cara, eu preciso muito estar em Taubaté. Eu sou médico. Eu preciso ir pra Taubaté. Falei... Cara, só tem ônibus pro Rio de Janeiro. Se você quiser, eu posso te descer em Taubaté. Ele falou... Cara, eu tô muito cansado. Sou médico. Tô aqui. E eu preciso dormir. Então, quando chegar em Taubaté, você me tira do ônibus. De qualquer jeito, mano. Eu posso acordar bravo. Não interessa o que eu falo pra você. Você me tira desse ônibus. O japonês foi deitar. Beleza, o cara seguiu. De repente, o japonês acorda. O Cristo Redentor na frente dele. Ele falou... Filha da puta de motorista, mano. Não me acordou. Arrombado. Foi lá no motorista e falou... Você é um filho da puta, cara. Você me fudeu. Eu tinha compromisso. Você me ferrou, cara. Você é um animal. Pau no seu cu. Duas velhinhas na frente. Falei... Nossa, esse japonês é bravo, né? A outra falou... que você não viu o outro que tiraram lá em Taubaté. Não pode falar mais isso, cara. Tô rindo de nervoso. Tô rindo de puta. Tô rindo de puta aqui. Eu tava fazendo... Foi outro dia, cara. Nada demais, mano. Nada demais, cara. Eu anoto as piadas que não pode contar pra contar depois do lugar. Eles não gostam de dizer que isso é o parecido, mas teve um negócio tão idiota. Eu tava fazendo um show aqui no interior de São Paulo. Acabou o show. Tava tirando foto com as pessoas. Tinha um casal que o menino era japonês. Aí ele falou assim... Ó, minha namorada é muito sua fã. Você tira uma foto com ela. Eu falei... Claro, por favor. Abracei a menina. E ele tá aqui atrás do celular. E nada da foto sair. Nada da foto sair. E eu sem gração, assim, abraçar com a namorada dele. Porque aí você vai perdendo... Perde o timing do negócio. Aí não sei por que mania que a gente tem de querer ser simpático e engraçadão. Eu falei... Pô, cara. Você é o primeiro japonês que eu conheço que não sabe tirar foto. Ele tira o celular da frente e fala... Eu sou peruano. Ah, desculpa. Achei que você... Caralho! Caralho! Mas eles eram parecidos. Cara, ele... Ó, então. Eu ia te perguntar... Eu ia perguntar pra vocês se eles conseguem diferenciar os asiáticos entre si. Agora tu confundiu com peruano. Peruano, cara. Eu não sei... Mas também tem um olho puxado. Eu tava sem óculos também. Cara, eu cometo muita gaffe por causa disso. Muita gaffe. Não, mas... Mas tem um vacilo que é imperdoável. O que ninguém pode cometer. Que é... Chegar numa mulher e perguntar de quantos meses. Precisa estar grávida. Isso é foda. Isso é foda. Isso é foda. Eu já vi acontecendo na minha frente e a vibe desaparece. Eu entro dentro da barriga dela. É triste. Agora você tá. Eu tô com vergonha. Em um buceto lá dentro. Porto Seguro não, tá? Porto Galinhas. Encontrei um cara que tava com a camisa do Atlético Mineiro e uma mulher que tava com o vestido que tem o elástico aqui. Então aprenda. Não use esse vestido se você não tiver grávida. Esse vestido que tem o elástico aqui não é pra quem não é grávido. Certo? Não sei. Aí ela tá com esse vestido aqui, ó. Ela chegou e... Mesma coisa. Vai tirar foto. Aquele que parece que fica um bujãozinho de gás. Exatamente. Aí demora a foto. Mania de querer ser simpático. Aí eu falei, tá vindo mais um torcedor do Galo aí? Ah, não. E ela fez não. E eu perdi dois fãs. Já não tem muitos. Você falou do Cruzeiro? Ela falou também não. Falei, então é isso aí. E eu perdi. Perdi dois fãs. Acabou o assunto. Ficou horrível. O clima horrofo. Mas é isso que eu falo. Aí tem uma parada que é foda, né? Tipo, é visivelmente uma piada isso aqui. O porquê que eu não posso fazer ela num lugar de contar piada, entendeu? Eu tenho uma analogia que na minha cabeça é muito clara. Que a piada é igual jogar futebol. Tipo, a piada é um pênalti. É uma tentativa e erro. Às vezes eu vou bater, eu vou acertar e vocês vão dar risada, vão aplaudir, vão se divertir. Às vezes eu vou errar como um pênalti. E você pode achar ruim, você pode... Você pode. Você pode ficar puto. Mas você não pode querer que eu nunca mais bata um pênalti na minha vida. Porque é uma tentativa e erro. Dentro do lugar de trabalho, as pessoas pagaram pra me assistir ali. Então, você querer que eu pare de bater um pênalti, que eu nunca mais jogue o meu futebol, por causa disso, é muito delicado. E a gente, cara, a gente passa uma hora e meia falando sozinho ali. É óbvio que alguma coisa... Às vezes alguma coisa vai errar. Alguma coisa vai errar. A não ser que você faça isso. Você só conte piada de salão. Que não é o que o Sandá propõe. Tem piada de salão? Aí entra aquela questão. Pô, mas aí o Costinha, o Golias, o Chico Anísio fazia piadas que, cara, também eram pesadas. E tem várias piadas dessas aí. Sinistra, porra. Também eram pesadas. É óbvio que tem piadas que são boas que não tem. que não tem palavrão nem nada. Tem, óbvio que tem. Tipo, você pega... Você quer ver uma boba que não afeta ninguém? O cara chegou num barco na Ilha Deserta, passando com o barco, viu um pirata. Pirata mesmo. Perna de pau, gancho na mão, tapa-olho. Aí ele virou pra ele. Falei, tu é pirata, porra? Aí ela falou, não, porra. Eu tô aqui na Ilha Deserta preso aqui, pô. Ainda bem que você me achou. Fui sair aqui um dia e o tubarão comeu minha perna. Aí eu tive que botar esse pau. Ele falou, e esse gancho aí na tua mão? Ele falou, cara, mesma coisa aqui na Ilha, mexendo nas coisas, uma cobra me picou, tive que cortar a mão pra não morrer e tive que botar um gancho. Falei, e o tapa-olho? Ele falou, isso aí é cocô de gaivota. Falei, cocô de gaivota cega? Ele falou, não, mas é que era meu primeiro dia com gancho. É fofo. Ok, é boa. Mas quantas dessas tem pra 300 comediantes se manter? Não, claro. Não tem. Aí ela entra num quesito piada idiota. Eu amo essas piadas idiotas. Eu amo. Uma que é boba, é idiota. O cara chega no bar, fala assim, cara, me veio uma dose de conhaque e um pepino. A dose de conhaque, o cara tomou o conhaque, fiou o pepino na orelha e saiu do bar. Dia seguinte, falou, amigão, veio uma dose de conhaque e um pepino aí, por favor. Foi na orelha? Tomou uma dose de conhaque, fiou o pepino na orelha e saiu do bar. Ele falou, não, saiu do bar. Uma semana disso. Falei, conhaque e pepino. Um conhaque, pepino na orelha e saiu do bar. Aí ele falou, não, cara, esse cara hoje vai se foder na minha mão. Ele vai ter que me explicar que porra é essa. Chegou e falou, amigão, me veio uma dose de conhaque e um pepino. Ele falou, cara, não tem pepino. Ele falou, tem salsicha? Ele falou, tem salsicha. Então me veio uma salsicha. Cadê a salsicha? Ele tomou o conhaque, fechou a salsicha na orelha. Por que você botou a salsicha na orelha? Você falou que não tem pepino, caralho. É isso. Isso é idiota. Funciona. Funciona. Bem contado, é bom? É bom. Mas, mano, não é essa a proposta do standar. O lance é, assim, você está limitando o jogo também. Exatamente, você está limitando. É tipo você falar, você só vai jogar futebol, bater o pênalti, só do lado direito. Porra, aí o goleiro vai defender, caralho. Uma ou outra, você vai bater bem, vai bater bem e vai acertar. Mas vai defender. Quando a gente faz um show, a gente conta história própria, a gente conta experiência, análise, enfim. Eu normalmente conto histórias, coisas que me aconteceram.